Atenção aí, faltando água, né, desde ontem a Saneago, na verdade era pra ter voltado no domingo, não voltou. A Saneago disse que ontem já teria religado, mas alguns bairros ainda estão sem energia, sem água, principalmente em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Fred Silveira, o que que aconteceu que a água não chegou pra esses bairros, já que a Saneago anunciou que fez a religação? Exatamente, boa tarde, Oloares, boa tarde pra você que nos acompanha em casa. Olha, ontem nós estivemos, como você acompanhou ao vivo, lá na Saneago, naquela base onde a obra está sendo construída, está sendo feita ali. Inclusive, ontem a informação que nós tivemos é que essa obra havia sido concluída e que a água havia voltado em grande parte desses quase 150 bairros. Pois bem, hoje nós continuamos rodando em alguns desses bairros e infelizmente, Oloares, tem bairro que a água por aqui ainda não chegou. Como, por exemplo, onde nós estamos agora, aqui na Vila Redenção. Nós conversamos com alguns moradores que, por enquanto, as torneiras estão soprando só vento. A água mesmo, por enquanto, não apareceu. Alguns dizem que talvez é longe lá da base, ela está demorando pra chegar. O certo, Oloares, é que desde sábado à noite, 7 horas da noite, esse pessoal está sem água. Aí você contabiliza, 7 no domingo, 7 da noite de um dia, ontem, dois dias. Hoje, estamos indo já para o terceiro dia sem água e aí o pessoal está dizendo aqui que não tem como ficar. Então, a gente está acompanhando, a gente vai conversar daqui a pouco com alguns moradores que continuam nessa situação sem ter água para absolutamente nada. nada. Alguns até conseguem comprar o galão de água, mas outros não têm essa condição. E perguntam agora, e aí, até quando essa situação da falta d'água vai permanecer? A gente volta daqui a pouco conversando, então, com esses moradores. Oloares. É aquela história, né? Um dia, metade de um dia, a pessoa até que resolve, né, Fred? Agora, uma casa que tem um casal, dois, três filhos, vai comprar galão de água para tomar banho, para cozinhar, para fazer outros afazeres aí? É complicado, né?